Clima frio, um recadão pra você. Esse é o momento. Chegando o verão aí, esse tremendo calor. Pessoal aí que trabalha com hotelaria, você que é empresário, você tá preocupado, né? Precisa aí fazer o seu racionamento de energia, mas você quer dar conforto aos seus hóspedes, conforto aos seus funcionários. Tá ficando complicado? Esquece a dor de cabeça, porque tem um lançamento fantástico pra você, que é o Silência. Olha só o que ele tem de vantagem. Conta pra gente. É o novo lançamento Springer Carre, com 40% menos de consumo de energia, garantia total de 3 anos, menor nível de ruído da categoria e o que é melhor, função renovação de ar. Bárbaro, esse equipamento realmente é um lançamento? Você tá pensando, puxa vida, ele deve ser fraquinho, não é não? 7.500 BTUs, climatiza bem até 15 metros quadrados. É poderoso! E 4 parcelas de R$165,00. Tava achando até que tava errado esse preço. É o que tem que melhorar, porque é preço de lançamento, aproveita, é 4 de R$165,00 só. 40% a menos aí, gente. É a redução de energia que você precisa. Então, este é o equipamento. E a Climafrio é especializada em ar-condicionado. E eles fazem o projeto, a instalação, residência, indústria, comércio, escritório, todo mundo. Aqui você tem um equipamento pra cada necessidade, pra cada bolsa, pra cada preço. Só ligar pra mim. Então, faz o seguinte, olha, de segunda a sexta, das 8h às 19h, sábado, das 9h às 14h, 0800 12 10 11. Você pode comprar pelo telefone, novamente, 0800 12 10 11. Silêncio, são 40% menos no consumo de energia. Vale a pena, não vale? Vale, aproveita. Então corre pra cá.